Salve, pessoal! Eu sou Fábio Palácio e, a partir de hoje, a gente está começando uma série de programas sobre o modernismo, que tem como mote exatamente os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, que estão se completando neste mês de fevereiro. A Semana aconteceu ali entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922 e foi, sem sombra de dúvida, um evento transcendente na história cultural do nosso país. A gente pode dizer que o modernismo plantou no terreno simbólico as sementes do Brasil contemporâneo. A revolução estética que foi proposta pelos artistas que participaram da Semana, ela propôs, teve como uma ideia comum a ultrapassagem do Brasil arcaico e o alinhamento com as tendências culturais mais avançadas daquele momento. Tudo isso, claro, dentro de uma ideia geral de afirmação do Brasil e do seu povo. E a gente começa, então, essa série de programas aqui sobre a Semana de 1922, falando de um dos principais protagonistas daquele evento, que seria também uma das cabeças mais influentes daquela geração e até mesmo de gerações posteriores de artistas brasileiros. Eu estou falando do escritor, musicólogo, e historiador da arte, Mário de Andrade. E para conversar comigo sobre a figura de Mário de Andrade, eu trouxe aqui o Célio Turino. O Célio, pessoal, ele é historiador, escritor, autor de diversos livros, ensaios, artigos que foram publicados no Brasil e no exterior. Entre esses trabalhos do Célio está o livro Na Trilha de Macunaíma, Ócio e Trabalho na Cidade, que foi publicado pela editora Senac Sesc, e é exatamente esse o livro que dá em sejo a nossa conversa aqui de hoje sobre Mário de Andrade. O Célio, vale lembrar também, ele é consultor em políticas públicas, talvez nem todos os nossos espectadores aqui saibam, mas ele foi o idealizador do programa de pontos de cultura, né, que foi implementado quando ele estava no Ministério da Cultura, ainda na gestão Lula, salvo engano, né, Célio? É, de 2004 a 10, isso aí. Queria já te dar boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Uma felicidade estar aqui no teu programa e eu queria deixar registrado esse meu depoimento. Eu sou fã do programa, eu acompanho, comecei com aquele primeiro do Raymond Williams, que eu gosto muito, e desde então eu assisto frequentemente, então para mim é uma satisfação estar aqui no seu programa. Valeu, Célio, obrigado. Olha, eu vou chamar rapidamente aqui a vinheta do nosso programa e já já a gente retorna com esse instigante bate-papo sobre Mário de Andrade. Pessoal, Mário Raul de Moraes Andrade foi um dos principais expoentes do modernismo brasileiro. Romancista, poeta, ensaísta, musicólogo, historiador da arte, crítico e até fotógrafo. Ele foi a força motriz e uma das principais lideranças do grupo que realizou a Semana de Arte Moderna em 1922. Pode-se dizer que ele, ao lado de um outro Andrade, o Oswald Andrade, que nós ainda levamos num outro programa falar dele, ele criou a poesia moderna brasileira com o seu Pauliceia Desvairada de 1922. Teve uma grande influência na cultura brasileira moderna e isso não apenas no terreno da literatura, mas também em outras áreas importantes como a música. Para que vocês tenham uma ideia, o Mário foi mentor de um poeta como Drummond. Eles estavam sempre se correspondendo. Mário, de alguma maneira, orientou a produção poética de Drummond, como orientou também o trabalho de músicos como Vila Lobos e até mesmo Tom Jobim, ainda que este último de maneira mais indireta. Não é à toa que tem uma frase famosa de Tom Jobim que atesta isso que eu estou falando. Ele disse assim, é tudo culpa do Mário de Andrade. Ele disse, façam música brasileira. Éramos estudantes e liamos Mário. Fizemos. Então isso dizia o grande Tom Jobim. Mário de Andrade era também um reconhecido polímata, ou seja, um sujeito de amplos conhecimentos, vasto saber em várias áreas. E ele se envolveu pessoalmente em várias, praticamente todas as disciplinas relacionadas ao modernismo paulistano e brasileiro. No final da vida dele, uma vida relativamente curta, de apenas 51 anos, ele se tornou, ele se envolveu com a elaboração de políticas públicas na área de cultura, né? Ele se tornou diretor fundador do Departamento de Cultura de São Paulo, que hoje seria o equivalente da Secretaria de Cultura, onde ele seguiu jogando esse papel, que sempre foi o papel da vida dele, de promotor da cultura brasileira, de promotor do resgate e da renovação da cultura e das artes brasileiras. Nesse período surgiu a famosa missão de pesquisas folclóricas, acho que daqui a pouco a gente vai focar nesse assunto, a chamada Missão Mário de Andrade, que inclusive esteve aqui, no lugar onde eu estou no Maranhão, colheu documentos importantes, né? Fez filmagens sobre tambor de crioula, sobre tambor de mina, que até hoje são documentos únicos, né? E aí, pessoal, os textos do Mário de Andrade ganharam inúmeras edições, reedições, e eles versam sobre uma grande quantidade de temas e assuntos. E a gente vai conversar agora com alguém que conhece a fundo esses textos do Mário de Andrade, inclusive aquele que é a obra, provavelmente a obra-prima da vida de Mário de Andrade, que é o romance Macunaíma. Célio Turino, você publicou um livro que se chama Na Trilha de Macunaíma, que trata exatamente dessa questão da relação entre trabalho, lazer e ócio, se apoiando nesse grande romance de Mário de Andrade. Nesse livro, você afirma o seguinte, abre aspas, com Macunaíma reencontrei o Brasil e o nosso ócio criativo. Mais que isso, encontrei toda uma lógica de interpretação do país e da nossa realidade, uma desconstrução de preconceitos e uma reída disputa entre as ideias de progresso e trabalho versus preguiça e brincadeira. Célio, diga aqui para nós, por que Macunaíma nos ensina a entender o Brasil? A obra do Mário de Andrade, ela é muito vasta, né? Mas, Macunaíma, eu realmente mergulhei na obra, até trabalhar na Secretaria de Esportes em São Paulo, como diretor de lazer e recriação. E o departamento do Mário foi de cultura, educação e recriação. Então, tinha até uma... puxava um pouco. Eu escrevi o livro nessa época, estava trabalhando como diretor de lazer em São Paulo, né? E o Mário de Andrade, ele mergulha nessa busca do ser brasileiro. Tanto que é uma interpretação de má leitura, né? Do Macunaíma, em que as pessoas dizem, ah, é o herói sem nenhum caráter. O próprio Mário, inclusive, ele esclarece isso num prefácio à terceira edição do livro, dizendo que o que ele... a falta de caráter do Macunaíma era o caráter do brasileiro que estava em formação, né? E que estava... As pessoas confundem muito com o caráter no sentido moral, quando na verdade tem aquele caráter no sentido da antropóloga Margarete Média, do caráter nacional de um povo, né? Exatamente. Normalmente é por má leitura, às vezes a obra é muito comentada, pouco lida também, e as pessoas ficam só por essa ideia, né? Mesmo na época, o Mário fez um prefácio esclarecendo isso, né? Falando, olha, no México há um caráter mexicano de tais características, no Peru há um caráter... Aqui no Brasil, o caráter do brasileiro, ele está em formação. E aí, se ele busca esse jogo e esse encontro com o popular, com o ancestral da cultura brasileira. A obra Macunaíma, ele escreveu em sete dias, numa rede, na cidade de Araraquara, ele inclusive conta isso. E ele vai juntando uma série de histórias da cultura popular brasileira, da cultura ancestral, e aí ele vai compondo esse sujeito nacional. É também uma discussão em torno da alienação, né? Porque toda a aventura, ela se dá quando o Mário se apaixona por si, a mãe do mato, o Mário, o Macunaíma, né? E é que, na verdade, eles se fundem o Mário e o Macunaíma. E o... Assim, ela dá uma muiractã, que é um sapinho, né? Que é muito comum aí na... Um talismã aí da Amazônia, ela dá para o Macunaíma, mas ela morre, né? E ela sobe, vira estrela. E... E essa muiractã é roubada por um personagem que é o Wenceslau Pietro Pietra, que era um grande capitalista de São Paulo. Também conhecido como o regatão da Amazônia, aquele que regateia, que negocia, né? E também como o gigante Piaimã, que era o gigante comedor de gente. E toda a aventura do Macunaíma vai no sentido dele reconquistar a muiractã, para se reencontrar com si, a mãe do mato. E, para isso, ele busca forças no jogo, na brincadeira, na cultura tradicional, na cultura brasileira. E aí ele encontra forças para derrotar esse... Esse terrível gigante aí, que é o Wenceslau Pietro Pietra. E derrota. Queria te perguntar uma coisa, que é um tema do seu livro, que você até tangenciou aí na primeira resposta, né? A primeira frase de Macunaíma, famosa, que ele pronuncia no livro, é Ai, que preguiça! No seu livro, você defende que essa frase, ela contém como que a sugestão, né? De uma nação que pode encontrar novas formas de lidar com essa antinomia trabalho-óssio. Seria uma certa promessa, né? Da nação brasileira, a possibilidade de encontrar novas formas de estabelecer essa relação. Você podia falar mais sobre isso para nós? Dez anos antes de Macunaíma, em 1917, o Mário de Andrade escreve um artigo, que é a Divina Preguiça. Ele se aproxima muito do pensamento do Paul Lafargue também, do gênero do Marx, né? Casado com a Laura Marx. Mas pouca gente sabe, né? Que o Paul Lafargue tem esse livro dele sobre o direito à preguiça, né? Acho que é muito pouco conhecido no próprio público marxista. Pois é, mas em tempos recentes, né? Eu até no livro eu trato desse histórico, né? E apresento o Lafargue, né? Você sabe que até a virada do século XX, né? XIX para o XX, o direito à preguiça foi mais lido que o Manifesto Comunista. Olha só, que coisa interessante. E teve, inclusive, muito mais circulação, né? E em 1917, o Mário escreve a Divina Preguiça, que vai dar base para o Macunaíma, né? Preguiça, filha de um sopro sublime, né? Ou em Lafargue, preguiça, mãe das artes e das virtudes nobres, né? E aí ele vai demonstrando como exatamente o pensamento das artes, da filosofia, ele nasce numa relação oposta ao trabalho, né? E assim ele vai sendo constituído. O próprio Ai que preguiça, né? Como ele começa o Macunaíma, na verdade é um pleonasmo e uma onomatopeia, né? Porque Ai, em Tupi, é o bicho preguiça. Então, é o bicho preguiça que preguiça, sabe? Então, ele está olhando esse Brasil indígena, ancestral, que tem uma outra lógica, que não é essa lógica do ideal do progresso, não é a lógica do ideal do trabalho, é a lógica do suficiente, que hoje, inclusive, a gente trabalha muito a partir da ideia do bem viver, né? E está se espelhando também na tradição europeia, que você sabe que trabalho tem origem no latim, tripalium, né? Que é o empalador, né? Que era o instrumento de tortura. O que você explica no livro. Para empalar as pessoas, né? E a tradição europeia construiu muito essa ideia do trabalho como um enoberecedor do ser humano, mesmo na tradição marxista, né? E que vem do lado da Europa também. Ela coloca o trabalho como fundamental para compreender até a formação do humano, né? Tem até aquela obra do Engels, né? O papel do trabalho na transformação do macaco em homem, né? E, no entanto, os grandes processos de elaboração do pensamento e da criatividade, eles se deram no oposto ao trabalho. E é um pouco isso que eu tento fazer. Eu faço no livro também uma associação da perda da Muiraktan com a perda do rio Tietê, para os paulistas, né? Sim. Que é o rio que definiu a identidade de São Paulo, um rio preguiçoso, todo sinuoso, depois ele foi todo retificado, né? Em que havia todo um processo de convivência social, até 1940, 50, tinha aproximadamente mil campos de várzea em São Paulo, em torno das várzeas do rio, e principalmente do Tietê, né? Tudo isso foi se perdendo e a cidade foi se alienando dela mesma, né? A gente está falando hoje aqui, no dia anterior, né? Ontem, ocorreu ali aquela obra do metrô passando por baixo do Tietê e que criou um grande buraco, né? Agora, aqui em São Paulo, né? Então, sempre há essa ideia de domar a natureza e que, na verdade, ela sempre se volta contra os próprios seres humanos, hoje isso está muito claro com a emergência climática, com as catástrofes todas que estão cada vez mais intensas, né? No mundo, né? Então, é um pouco... O Mário, ele repensa isso. Há 100 anos atrás, né? No caso, a obra leva alguns anos para completar 100 anos, mas é no marco agora da semana de 22 também. Sim. Essa ideia que você coloca de que há um resgate, né? Na obra de Mário, desse bem viver, né? Desse estilo de vida que vem das populações originárias, está muito presente também na obra de Oswald de Andrade, um outro grande modernista. Pode dizer que é um ponto comum aí entre os dois, um ponto de confluência. No entanto, parece haver algo que separa também os dois, né? O Oswald tem sido frequentemente citado como líder de uma corrente, digamos assim, mais cosmopolita dentro do modernismo. Enquanto Mário de Andrade, ele seria o líder de uma visão mais propriamente nacionalista. Ou seja, enquanto Oswald achava que a cultura brasileira, ela ia se forjar no contato com a cultura mais avançada da Europa e de outras partes do Ocidente, o Mário considerava que o Brasil tinha já uma cultura e que o que ele tinha que fazer, antes de tudo, era descobrir essa cultura ou redescobrir essa cultura para desenvolver essa cultura. E, aliás, eu acredito que é exatamente daí que surge a ideia dessa importante e célebre missão de pesquisas folclóricas que ele promoveu entre 1937 e 1938, a missão Mário de Andrade, cujos produtos dessa missão, tudo que ela coletou, está guardado, salvo engano, no Centro Cultural São Paulo, lá na Avenida Vergueira, em São Paulo. Essa missão, inclusive, como eu já falei, coletou muita coisa aqui, aqui de onde eu falo, do Maranhão, registro de tambor de mina, de tambor de crioula, de uma série de coisas. E essa preocupação, então, de descobrir o Brasil é uma linha, uma linhagem importante do modernismo que Mário influenciou. Essa coisa, inclusive, de incorporar, como a gente vê muito em Macunaíma, incorporar a fala do povo à própria literatura. Ele chega a citar, você cita no seu livro, que ele chega a dizer que são duas línguas, o brasileiro falado e o português escrito. Então, havia uma preocupação muito forte de, como você disse, fazer emergir a voz, o saber e a maneira de ser do povo. O que você nos falaria sobre isso? um pouco mais. Veja, eu vou puxar um pouquinho no momento em que eu escrevi esse livro. Foi em 2003, publiquei em 2005. E eu fui trabalhar no Ministério da Cultura em 2004. Então, todo o exercício de construção na trilha de Macunaíma, eu diria que foi, serviu muito para a base teórica, para a construção do Cultura Viva e dos pontos de cultura. inclusive em todo ponto de cultura havia o estúdio multimídia, exatamente para o registro das manifestações populares das comunidades. Nós chegamos a 3.500 pontos de cultura em 2010, né? Era uma situação diferente, porque com a missão Folclore, que leva o nome do Mário de Andrade, mas ele não fez a viagem, ele era o diretor de cultura, né? E que idealizou o projeto, mas ele não realizou a viagem. Ele fez a viagem antes, está num outro livro que é o Turista Aprendiz, que é um livro muito bonito também, faz uma década antes da missão. Você sabe que isso que você está falando é uma coisa que me gerou uma dúvida, porque eu fiquei pensando assim, eu não sabia que ele não tinha ido na missão, eu fiquei pensando, como que Macunaíma, escrita em 1928, tem tanta coisa, tanta informação sobre a cultura popular, sendo que a missão só ia acontecer 10 anos depois? Você acaba de explicar isso aí na sua fala. Ele já tinha feito. Uma viagem que foi até a Amazônia, que está no livro Turista Aprendiz. Além do que, o Mar de Andrade é uma dessas cabeças de uma cultura vastíssima. Como eu te disse, ele escreveu o Macunaíma em sete dias. E meio de cabeça, pesquisando, pegando as histórias e juntando. É uma rapizódia. e, enfim, quando eu cheguei no Ministério da Cultura, eu estava muito impactado exatamente sobre isso. Eu diria, inclusive, que as pessoas, para compreenderem a teoria e os conceitos da cultura vive do ponto de cultura, como política pública, elas têm que se remeter ao Mário, e aí quem quiser também dar uma olhada no meu livro, que vai ver que tem esse caminho da busca do registro, o povo pelo povo, o povo falando por si, tendo protagonismo, autonomia, a emergência de um povo. E um povo que se encontra num encontro. Que aí o Darcy Ribeiro também, no povo brasileiro, ele trata muito disso. Até fala da Nova Roma, que seria o Brasil, que é o encontro dos múltiplos povos. E assim a gente vai se fazendo. E o Mário, ele vem dessa linhagem, ele também estudou muito o barroco, o barroco foi fundamental para a compreensão, inclusive do modernismo. E aí ele foi bebendo nessas fontes da mistura, a busca do falar também, e que, de resto, o mundo todo é assim. Você tem que olhar o Dante Alighieri, o que o Dante fez com a Divina Comédia? ele se atreveu a escrever em vulgar fiorentino, que era o idioma de Florença, falado em Florença, porque até então se escrevia em latim, ele escreve no idioma do povo. Aí quando a gente vem para o rap, o que é o rap? Como um processo de incorporação de falar, é o falar do povo, a linguagem da periferia, a construção de uma identidade das periferias do mundo, a Dona Irã Barbosa também, até eu cito, bota uns trechos do Dona Irã no livro, o Dona Irã Barbosa expressa um pouco esse jeito macunaímico. Um italiano, filho de italianos, nascido no interior de São Paulo, hoje no município de Valinhos, que ele vai para o Bixiga, morar nos cortiços, e quem morava nesses cortiços? Gente de todo o Brasil, os caipiras, os negros, saindo das fazendas, filhos de escravizados, os imigrantes todos, Bixiga, inclusive, o bairro leva esse nome, que é Bela Vista, mas leva o nome de Bixiga, porque eram os bixiguentos, eram a varíola, que tinha Bixiga, e assim ficou até hoje. O Mário também, aí falando com o Oswald de Andrade, tem uma diferença, o Oswald é de família aristocrática, você sabe o bairro de Pinheiros era uma fazenda, era um sítio da família dele, em São Paulo. E o Mário já não, o Mário já tem uma tradição, primeiro o homem negro, e isso é importante registrar, às vezes as pessoas perdem essa referência, um homem negro, um mestiço, mas claramente negro, nesse processo, e que ele é da Barra Funda, a Barra Funda também, é um bairro que tem muitas confluências dos caipiras que foram chegando, dos negros, dos imigrantes, até hoje é um bairro de muito imigrante, aí judeu, grego, à época seria mais judeus, gregos, italianos, e é nesse caldo de cultura que ele vai construindo o pensamento. Tem também uma relação muito grande dele com as barrancas do Rio Preguiçoso, que é o Rio Tietê, que nasce para dentro, ele é o oposto, o Rio Tietê desemboca lá em Buenos Aires, ele nasce de costas para o mar, e isso trouxe muito da característica, do modo de ser das populações aqui do estado de São Paulo e dos interiores do Brasil. Tanto que a morte do Mário, o último grande poema que ele escreve, é o Meditação sobre o Rio Tietê, ele escreve um mês antes de morrer. Eu diria que o Mário morreu de melancolia, morreu de tristeza com o Brasil. E isso está... Quem lê a obra... Vale a pena um dia você fazer... Mostrar o Meditação sobre o Tietê. Ah, legal. É um poema belíssimo. Célio, queria... Estamos nos aproximando aqui do final do nosso programa. Eu queria te fazer uma última questão aqui, que é o seguinte. Esse ano de 1922, aliás, de 2022, nós temos outras efemérides importantes. Além dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, a gente tem também uma outra efeméride de grande transcendência, que é o centenário do Partido Comunista do Brasil. E parece que esses eventos, embora separados, eles, naquele momento ali, em 1922, eles compunham o mesmo clima, uma mesma atmosfera, podemos dizer, para falar como Raymond Williams, uma mesma estrutura de sentimento. E, de fato, tanto Mário quanto Oswald, em diferentes graus e níveis, mas eles tiveram proximidade com o Partido Comunista. No caso de Mário, não foi uma aproximação militante, orgânica, mas, por exemplo, o tema da alienação, ele está presente em Macunaíma, quando, por exemplo, o herói chega em São Paulo, reflete sobre aquilo que ele vê, a relação entre operário e máquina, e ele afirma, os homens é que eram máquinas, e as máquinas é que eram homens. Também a Oneida Alvarenga, que foi uma discípula de Mário de Andrade, ela diz no texto dela o seguinte, a política em Mário de Andrade é uma luta encarniçada pelo respeito ao homem e pelo advento da sociedade sem classes. E o próprio Mário diz que, chega a dizer em um dos textos dele, que só com o socialismo haverá verdadeira civilização. Eu pergunto a você, será que a busca do muirá quitã que a gente tem lá em Macunaíma é a busca da sociedade sem classes? Exatamente. Essa busca pela... Primeiro, é a quebra da alienação. E você veja que a própria repercussão dos manuscritos do Martes, ela vem depois, vem depois dos anos 30. E Macunaíma dialoga diretamente com essa discussão do Martes a respeito da alienação. E essa compreensão dele sobre a busca de um outro padrão de civilização, ela é muito presente. Mesmo no Mário como gestor público, ele que abriu os concertos operários no Teatro Municipal, que eram concertos às seis da tarde, que havia, e uma série de outras ações, acho que a gente se estenderia muito, dos Partes Infantis também, que é um outro trabalho muito magnífico, desenvolvido por ele, que era uma ação educacional fora do horário formal de aula. Mas isso reflete, de fato, esse espírito do tempo, de 1922, e que está muito próximo com a fundação do Partido Comunista, as lutas operárias que vieram diante, a grande greve de 1917, eu até moro aqui na Moca, surgiu aqui no bairro da Moca, toda feita por tecelantes, impulsionado por mulheres, a partir do cotonifício Cresto. Parou São Paulo, depois o 24, que teve a chamada Revolução de 24, em São Paulo, em que os trabalhadores ocuparam a capital de São Paulo por 60 dias. o governo do Estado, inclusive, teve que ser transferido, saiu do Campos Elíseos, foi para o bairro da Penha, que seria aqui mais para a periferia de São Paulo, a época mais distante. Então, houve quase uma comuna de São Paulo, e a história é um tanto quanto apagada. e tudo isso foi nesse caldo de cultura. E é interessante para a gente ver que também essa explosão de sentimentos e de busca por esse sujeito, esse sujeito brasileiro, esse sujeito da transformação, da criação, ela vem também um pouco depois de um período de muito horror que a humanidade passou, que foi a Primeira Guerra, e a chamada Gripe Espanhola também, que levou o nome de Gripe Espanhola, mas ela nasceu nos Estados Unidos, na cidade de Kansas City. E tudo isso aconteceu meio em paralelo. Será que a história se repete? Será que em 2022... Não diria que se repete, mas ela tem essas proximidades, essas circularidades aí. E, de fato, a gente também está vindo de um momento muito de regressão, regressão civilizatória, e, ao mesmo tempo, de introspecção, as pessoas nas suas casas. E, em algum momento, vai surgir uma explosão de vida, uma necessidade de realizar essa explosão de vida, que foi o grande espírito da Semana de Arte Moderna. E eu queria só fazer uma observação por último, que, às vezes, as pessoas transformam a ideia da Semana de Arte Moderna como uma ação muito paulista. De fato, ela aconteceu, ela se localizou em São Paulo, num período histórico determinado, mas ela se ramifica por todo o Brasil. Se a gente pensar no modernismo, a gente não pode pensar como algo que nasce a partir de São Paulo. Não. Ela está acontecendo também com José Lins do Rego, com toda a literatura do Jorge Amado e de tantos outros artistas, pensadores, literatos do Brasil. que já começa a partir de... O próprio Drummond, que vem nessa mistura. A relação direta com Minas era muito intensa. Os modernistas fizeram muitas viagens a Ouro Preto, cidades históricas, exatamente por isso que eu lhe disse da proximidade com o Barroco. Mas em todos os cantos do Brasil, do Rio Grande do Sul à Amazônia, foi surgindo esse outro sentimento de busca de um Brasil. Até no campo, digamos, mais da classe média, das elites, do pensamento oligárquico, também. Porque o chamado tenentismo também é de 1922 e ele teve lá suas ramificações. tanto de um lado dispensar um projeto de emancipação nacional, que aí tem Luiz Carlos Prestes, que não teve exatamente lá no Forte de Copacabana, mas todo o movimento do Prestes e tal, e vários militares iam nesse sentido, como também do lado conservador, e que resultou até, culminou no golpe militar de 1964, em que vários também vieram daí. que, de certa forma, o modernismo também teve essa diferença, que ele se desdobra. Depois o Plínio Salgado, pensamento todo integralista, fascista, menor de Delpica, vários outros, eles também têm origem na semana de 1922 e ela tem esses dois ramos, um ramo que vai para um pensamento mais nacional, totalitário, digamos assim, e um outro que vai para um pensamento de emancipação, que eu diria que a chave é compreender exatamente o sentido de alienação, e que está muito presente na obra do Mário Andrade. Também em Oswald, mas aí a gente teria que fazer outra conversa. Célio, queria só primeiro dizer que foi muito importante você ter colocado essa questão por último, porque isso é uma polêmica que a gente vê ela pipocando aqui e ali, mas será que a semana foi uma coisa realmente nacional? Será que isso não foi só São Paulo? E eu tenho exatamente a mesma opinião que você. Embora você tenha sido um evento em São Paulo, mas aquilo era um espírito que não era uma coisa meramente paulistana, aquilo estava acontecendo de muitas formas em muitos outros lugares do Brasil. Eu queria te agradecer aqui por essa participação, acho que gostei muito aqui da nossa conversa, eu acho que é um bom ponto de partida para a gente começar a debater, eu acho que está até um pouco apagado ainda as comemorações sobre a Semana de Arte Moderna, acho que as debates estão começando, eu acho que está um pouco apagada, talvez as pessoas não estejam se tocando de que agora, é em fevereiro, não é em março, em agril, é semana que vem. Mas eu vou te contar, eu escrevi o... Nós temos uma série de podcasts, eu estou ensaiando muito podcast, mas é apresentado por um professor de história, que é o André Mastro, que ele é cantor também, que é o musicado de história, e aí nós temos uma série da Semana de Arte Moderna, inclusive mostrando o dia a dia, porque as pessoas falam muito da Semana de Arte Moderna, mas não têm ideia do que aconteceu, então nós colocamos ali as músicas, as palestras, os desdobramentos, eu vou te mandar o link desses três podcasts aí, se você puder divulgar. Maravilha, vamos divulgar. Célio, muito obrigado mais uma vez, foi ótima conversa, acho que o pessoal vai gostar muito aqui, um bom ponto de partida para a gente começar a discutir essa importante efeméride, que é o centenário da Semana de 22. Então, eu já me despeço aqui do pessoal, você mais uma vez te agradecendo, se você quiser dar suas últimas palavras, fique à vontade. Um forte abraço, é uma satisfação e olha só, eu assisto o teu programa, agora estou nele, estou muito feliz e conte comigo aí, qualquer coisa que você precisar mais adiante ou trocar alguma ideia, estamos à disposição. Maravilha. Pessoal, então a gente fica por aqui hoje e a gente se vê na próxima quinta-feira ainda debatendo modernismo aqui no nosso programa Cultura e Movimento. Até. Se você gostou, compartilhe, ative as notificações para ficar sempre por dentro dos conteúdos da TV Grabois. A gente se vê no próximo Cultura e Movimento. e a gente se vê no próximo Obrigado.